Agora vamos falar de decoração É uma loja que eu adoro Toda semana eles dão dicas aqui pra gente também De como deixar sua casinha Com seu quarto, sua sala, seu banheiro Sua cozinha, agudes, presentes E a gente vai até apontar por agora Conversar com a Flávia Justamente sobre Sobre isso, itens A nossa Copa e Cozinha Ela tem novidades incríveis, você vai adorar Vamos até lá De volta a agudes E hoje a gente vai falar de cozinha De copa, até de mesa de jantar De uso pra sua mesa de jantar Quando eu falo aqui na Luz A gente vai olhando e tem coisa Olha, de bar, a gente nunca falou em Clavinha É verdade, a gente vai fazer um programa Com umas dicas bem bacanas Olha, a gente pode fazer de bar qualquer dia A gente tem cofres pra drinks Abridores de vinho Tem uma série de acessórios Pra presentear homem é muito bom Porque homem é difícil de dar presente Difícil 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 Não Difícil E quando chega alguém que fala assim Eu queria dar um presente pro homem Mas ele não bebe, não joga Não fuma Não sai de casa Não sai de casa Não arrumam os móveis Mas eles querem as coisas que vão compor E muda tudo E hoje as coisas que funcionam Que a gente precisa São decoração também, né? E eu tenho percebido Que as pessoas hoje em dia Elas querem Como os apartamentos são todos novos A pessoa, ela quer receber os amigos Os parentes em casa E ela quer ter acessórios bonitos E acontece muito aqui Na segunda-feira é um dia, né? Chega alguém e fala Ai, eu vi um moedor Assim, meio diferente Na casa do meu amigo Que eu fui no sábado E eu queria um igual Então acontece muito isso É porque aí a gente vai vendo Que a gente tem que dar falta, né? Exatamente E aí, pra gente facilitar a vida de vocês Vocês não ficariam na casa dos amigos Falando, ai, falta isso, falta aquilo A gente vai dar algumas dicas, né? Claro Uma coisa que tem sido Tem feito muito sucesso aqui na Luz São os moedores de sal e pimenta Em madeira Não ia linda, né? Ai, é E eu tenho percebido Que as pessoas têm dificuldade Hoje em dia de encontrar Um bom moedor, assim Então a gente tem esses em madeira Tem esse aqui que é madeira Tem todo laqueado de branco Olha, esse imita jogo de jadrez Esse aqui é um sucesso Porque ele é um moedor italiano E ele tem garantia eterna Eterna Ele é todo de madeira Com uma cerâmica especial Então você encontra muita coisa legal aqui na Luz Agora, castiçais Tem Solitários É solitário o nome disso? É solitário É que você ganha uma rosa Mas você ganha uma rosa e não sabe de porco Você não tem o solitário E esse aqui fica tão bonito, né? Você viu o preço? Esse aqui 35 reais E esse aqui 39 Tem preto Tem assim leitoso Tem transparente Ah, 35 Eu já quero esse pra mim Então Isso é muito bonito Você coloca uma flor bonita, né? Não E flor A casa da gente sempre Dá uma vida, né? E às vezes você tem um vaso grande Que aqui você tem também Mas aí você acha Você tem que colocar mais coisas Eu percebi que muita gente procura solitário Solitário é legal, né? Até por conta do espaço Ou você vai lá Só compra uma rosinha E você ganha Cacheçal Isso aqui é legal também, né? Olha o peso desse cacheçal Olha que lindo isso São muito bonitos Nós temos vários modelos Nós recebemos taças também muito bonitas Tem essa coleção da Bohemia Que é uma coleção premium Que são seis taças E cada uma vem com uma cor do pezinho É isso que é bacana Que mistura, né? Tem fumê, tem verdinho Aí tem esse aqui que é o tamanho maior Aí você vê Tem o rosa Tem a maelha E você pode misturar até os modelos também Porque não tem problema esse negócio Ai, quebrou a taça O legal é misturar, né? Tem as taças assim Ninhão bar Tem preto Nós recebemos decanter muito bonitos Esse decanter é legal, né? Pra ter A gente falou de bar Mas você pode colocar junto do bar, né? E colocar Faz toda uma decoração Tem bandejas também muito bonitas Nós recebemos também os galeteiros Que são muito diferenciados Esse aqui é da marca Regente É uma marca conhecida mundialmente Pra você colocar na mesa E outra Isso aqui eu acho lindo isso Ah, esse aqui é do Jamie Olley Quem tá acostumado a ver o programa dele e tal Olha o peso disso Esse é lindo E aí a gente pensa, né? Como é dele É uma coisa que é importada Tudo é caro Não, é 136 reais Mas é um presente mesmo, né? E o peso disso E pra quem gosta de cozinha, sabe? Nós temos outros modelos também Desse pilão Tem um que é do material ecológico Gente, olha que charme esse Porta-temperos Ai, porta-temperos E é legal que hoje as pessoas estão Elas estão aproveitando O que é bonito O que é design Pro espaço menor, né? Pra uma coisa que não precisa ser Tem uma coisa grande Não, minha cozinha não cabe Aqui tudo A gente começa a ver Que dá pra tudo Tudo você se encaixa, né? Vocês vão encontrar muita coisa diferente Na Lutz Que você não encontra Por aí Muita novidade Por exemplo Isso aqui, ó É um spray de azeite Um spray de vinagre De uma marca alemã Que é um inox Que não marca o dedo E economiza ainda, né? Economiza Com certeza Não cai tudo Esse aqui também é muito legal Acabou de chegar É um... Pra você colocar azeite E vinagre Ele é vinto Acho que é super na moda Assim, meio retrô Tem esse modelo Gente, é muita coisa É muita coisa Semana que vem A gente vai falar de outro tema Aqui na Gudes Enquanto isso Vocês vêm aqui A Gudes fica na Jurubatua Com a Igual Guaçu Aqui na Pão da Praia É uma loja super charmosa E tem tudo Olha, se você olhar aqui pra trás Tem coisa pro quarto Se você olhar ali Tem coisa pro bar Se você olhar ali Tem coisa pra cozinha Tudo aqui na Gudes Semana que vem a gente volta So this is goodbye Tchau 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 Tchau